Olá pessoal, eu sou a Regina, aqui com vocês e hoje eu vou falar do Comigo Ninguém Pode, Camila. Não se esqueça, gostou do vídeo? Aquela curtida? Comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho. Vem comigo! Comigo Ninguém Pode, Camila. Tem ciclo de vida perene e é uma planta híbrida, pode atingir 80 cm de altura. Suas folhas são grandes, lustrosas, duradouras de tom verde escuro nas extremidades e com mancha central creme esverdeado. As flores são brancas ou cremes bem discretas. Arbustiva, do tipo ceguine. Gosta de meia sombra e não gosta de ventos e nem de frio intenso. O substrato deve ser rico em matéria orgânica, fértil e bem drenado. As gerregas podem ser abundantes no verão e moderadas no inverno. A adubação, a adubação no começo da primavera e verão. A poda, de folhas secas e doentes. Multiplica-se por estaquia, alporquia e sementes. Agradeço a todos que curtiram, comentaram, compartilharam, se inscreveram e ativaram o sininho do canal. Até o próximo vídeo!